Louvado seja Deus, maneira que dá um bom A minha flor A minha que é a minha chão Pede Deus nasceu pra proteger um bom Minha sonho mais bonito Tudo minha pensamento mal e sona boa Tudo minha prazer, tudo minha fantasia mal e soco boa Ai, e a boa E a boa E a boa E a boa Eres tu, meu bruto Ai, e a boa E a boa E a boa E a boa Eres tu, meu bruto A boa e solução E do minha problema A boa e consolação E do minha filémas Minha perdição Minha imaginação É que ninguém não é a boa Minha perdição Minha imaginação É que ninguém não é a boa Ai, e a boa E a boa E a boa E a boa Eres tu, meu bruto É que ninguém não é a boa É que ninguém Universo conspirano Para viver junto Aos na confeção Falau Amigo pago Com seus olhos de mulher Faz a mim o que quiser Você vai me enlouquecer Obrigado E a boa É um tema Que eu gravei Em 2005 Com o editor Ações da África Eu lembro-me Na altura A música africana Não estava na moda Como agora Procurávamos o nosso espaço Porque no fundo O que nós queríamos Era mostrar a nossa arte E mostrar Trazer a nossa África Através da nossa música Obrigado 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 Tu boceta, bambu, o bambaran de ferro Fala, boca na burgulho Toda a chagra, catafoga na capulente Mantene ditis, tem pegadouris Teneu homem vingueris, mireu galandis Aguineu, mantene ditis Teneu sato na london, teneu kayu na london Adabayo na london, piña diva de na london Cheneyalo, en sa costa casama Mana mia de Piterboro A cena na que sa sali, ata jata Alagi casama conda, ate nel casama Piazito Carvalho, teneu mantene ditis Tem pegadouris, teneu Teneu homem vingueris, mireu galandis Aguineu, mantene ditis A majestad, teneu pegadouris Teneu simpura rosa So faceta, na hora que ten Fa tudo de um bachila A sato que é da fecha Se niñaga Fa tua la zona de humor Mariamarimama salio Amina de Dizedinho Amorcila, roquechur Amiga no te Clipa negra Amorcila, mamma, dimi sugundamane Amorcila, co, jaite, cha. so Like a star Adilina de Moise La gusha de Moise Tavares Irene e Bozeka Ruti Mandela Tchau, tchau. E o nome é Francisco E o nome é Francisco E eu acho que legalmente O nome é Francisco Mas um dia Aham, eu acho que é isso E eu sou a experiência Eu sou o amigo E você agora Bem, mamacita que se disfarga A gente já conversa comigo Vem, vem agora Nós vamos lá 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 na Litz, Gina, Rivo, Keita, Nhamanu, Yaya, Dani, Rosa, Landi, Pepe, de Mirac, Zecor, Sonfiri, Avaco, Miliana, Damata, Gandida, Damata, Teresa, Tininha, Cardoso, Milu, Kuera, Dama, Lita, Di Masalino, Meni, Esplera. Nya bo balde padi, ipadi Fidalus, ipadi Mingheris Valenti, ipadi Maria Madimaku, pita di Mabola, karakumana nusindis kisi yo gantu, Mariana na kidanzo, nya frikija na Paris. Nya, senti ni jeans, sa muzika. E eu dediquei especialmente para as mulheres da Guiné-Bissau e também para as mulheres da África. Porque eu entendi que as nossas mulheres têm um papel muito importante na educação dos nossos filhos, na construção da nossa família. Então eu decidi fazer esse grande tributo para todas as mulheres da Guiné-Bissau e em particular da África. Apoi nha perfeira rival, a nha insubisutível, titular indiscutível, a nha imperdível, linda agredável. Nha querida metarei, mi amor divardarei, cubo hipa eternidade. Nha confusao, ai, menina. Nha querida metarei, mi amor divardarei, mi amor divardarei, mi amor divardarei, mi amor divardarei. Nha joia, mi amor divardarei, mi amor divardarei, mi amor divardarei, mi amor divardarei. Nha querida metarei, mi amor divardarei, 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 mi amor div Insubstituível faz parte de um dos temas que me deram sucesso no meu primeiro álbum porque soube trazer uma mistura rítmica entre R&B, Zouk, Kizomba na altura de 2005. São memórias que vou levar para o resto da minha vida. Vivi bons momentos. Lembro-me quando fiz o lançamento desse projeto aqui no Splash, fizemos sold out, uau! Para um artista novo que saiu no mercado, então tenho só que agradecer às pessoas que me deram apoio na altura, que acreditaram em mim, então valeu a pena, valeu a pena porque este artista está a dar cartas no mundo inteiro. Asta junto. Hai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!